Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação e comentem para fortalecer o canal E você que precisa de spray, compre sua lata sem sair de casa a partir de R$ 6,99 Todas as cores, marcas e modelos estão disponíveis, link na descrição, bora pro vídeo Eu vou mostrar agora a região da Avenida Ipiranga, perto da São João, uma avenida conhecida, uma esquina famosa Me dá a imagem, por favor, dois homens, ó lá, flagrados, pichando o prédio no centro de São Paulo Olha como é que tá a fachada desse prédio, que porcaria que ficou isso aí São dois jovens pendurados nos batentes das janelas Só que alguém já colocou a lanterninha ali, a polícia pedindo pra descer, ó Se você se cai e você não fica com pena, é pecado? Eu fico pensando Porque se o cara desse cai, eu não fico com pena Mas aí o meu coração que é peludo, eu queria entender, porque eu não fico com pena se cai Olha onde esses safados estão, gente Olha lá pichando Agora, o que diz aquilo ali? Nada? Não sei qual que é Ó, é a polícia já jogando a luz ali, os agentes jogaram a luz E os pichadores precisam descer Precisam descer na hora Porque estão detidos Atenção pra esse flagrante que eu vou mostrar agora a região da Avenida Hoje, né, com muitas pessoas, elas se lembram, ficam mortas E agora, a décima frente, ela trela, com uma avaliação Só que as pessoas do outro lado, né, sábias, nessa situação Que não se vê, elas são mais fachadas, deterioradas ali Por conta da ação desses sujeitos, né Aí eles acabaram denunciando pra polícia E o sétimo trabalhou com a polícia E pra ver, imediatamente, e conseguiram perder Essas pessoas do outro lado, as pessoas do outro lado, as pessoas do outro lado Nada de isso, mesmo assim, eles foram, até a delegacia E foi nesse momento, um crime de degradação ambiental A gente vai chegar no momento 4, só pra vocês verem A portaria, ó, não são É um tradicípio, esse momento, que as pessoas encontram aí Então, tem lugares, né, que são comerciais E tem que ter uma cidade, já tem que ter uma cidade E tem que ter uma cidade, já tem que ter certeza Então, tem que ter uma cidade A situação do que aconteceu Tem que ter uma cidade, né, lá em cima Na sala que tem que ter uma cidade E a gente vai ter uma situação Que o governo, né, que são 60 metros até o primeiro lugar Então, eles conseguem se melhorar A cidade, né, eles fazem todo dietro Uma situação, eles vão ser tudo inteiro Até lá em cima Fazer essa bichação dos lugares mais difíceis E aí, depois de tudo isso, se não passar assim, dois dias depois, então, a gente vai ser um lugar para a saúde, vai ser um lugar para vocês terem um lugar para o São Paulo Turo. É um prédio de mais ou menos 10 andares, 6 metros até o primeiro lugar. É um prédio mais ou menos de 10 andares, que eu não tiver muito alto. Geralmente, três pessoas estavam lá, essas três pessoas estão presas, encontradas também com elas, sete lados, a gente tem isso aí, então, a gente vai dar até aqui para mostrar, né, porque a gente vai com uma parte muito icônica aqui de São Paulo, no centro da catarota, como eu falei, na esquina da Santa Frigênia, e na madrugada que eles vão ver. Só que a gente contempla essas pessoas liberadas, e depois da igreja, mas esta mulher que eu sou, é isso aí. Obrigado, obrigado. Que o senhor já está aqui, e aí, quando eles soem e caem, a gente, com a escada, a gente não consegue vir um barco, a gente não consegue subir ali, os caras sem proteção nenhuma. Dá uma olhada, ó, aí eu fico pensando, se você cai, você fica sem pedra, mas vai com o outro, se está com o coração, fica com a mesma coisa, E aí Fosca doideira Quem curtiu o vídeo por favor deixe seu like Curta e compartilha pra fortalecer o canal E se quiser mandar seu vídeo Nos envie pelo e-mail que está aqui na tela NegranoJunior.com É nós tamo junto